Tem certeza de que o gosma está aqui? É um esgoto. É claro que tem gosma aqui. Eu não tô pra piadinha. Que cheiro de esgoto brabo. Eu não tô brincando, Ben. Chega de piada de esgoto. Está me cheirando a uma boa ideia. Será que tem jacarés aqui? Jacarés? Eu soube que as pessoas jogam jacarés bebê privado abaixo. Eles ficam gigantescos no esgoto. Eu acho que vou lá pra cima vigiar a saída. O durão do Kevin está com medo de jacarés. Não existem jacarés nesses esgotos. É só uma lenda urbana. Peraí, nós somos lendas urbanas também. Mas e daí? Você tem medo de aranhas? Ah, tem aranhas aqui embaixo. Esperem aí. Vejam o que eu achei. O projetor antigravidade do gosma. E cadê o resto dele? E cadê o resto dele? Fogos são vós, hein? Fer, não atire bolas de fogo. O túnel está cheio de metano. Cheio de quê? Está cheio de fertilizante lá embaixo. Eu já pedi para você parar com essas piadinhas. Desculpa. Por ter mandado a gente pelos ares? Ela talvez, você nem tanto. Fora, sai dessa, meu irmão. Eu já pedi para você parar com essa piada. A CIDADE NO BRASIL